O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vado pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fique aqui comigo E não sou O meu alívio A força E o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desisto De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro Em ti Em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vado pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fique aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah Tens o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste De mim Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro Em ti Em ti És o meu Alívio Alívio O 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 hora ele tudo cumprirá passe os céus e passe a terra sua palavra não vai passar porque mais fiel que ele nunca ouve e não haverá o medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar dizendo você já tentou demais agora pare de sonhar então fui ler os meus projetos e comecei a analisar é distante da minha realidade preciso abiscar ouvir a voz de Deus braga dizendo fim espelha um pouco que agora eu vou falar eu não te trouxe até aqui para morrer será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você e o meu caminho é maior que o seu então levante a cabeça e volte a projetar não risque nada do papel pois eu sou fiel pra realizar quem começou a sua boa hora é fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá passe passe os céus e passe e passe a terra sua palavra não vai passar porque é mais fiel que ele nunca ouve não haverá o homem te prometeu mas fiel é Deus e depois se arrependeu mas fiel é Deus fiel é Deus ele disse que iria te ajudar e depois foi embora mas fiel é Deus fiel é Deus que não tarda e não falha mas sempre chega na hora exata ele não mente não se arrepende mas simples é ela por sua palavra já prepare o teu coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida que você vai cantar quem começou a boa hora é fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá cumprirá passe os céus e passe a terra sua palavra não vai passar porque mais fiel que ele nunca ouve não haverá quem começou a boa obra é fiel é fiel é fiel é fiel pra terminar é fiel pra terminar é fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá não haverá não haverá nunca ouve nunca ouve não haverá ah 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 deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Ele estava com pressa e tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levinho Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarahador E com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou Mas escute o restinho dessa história No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Eu só sei que ocupado estavam suas mãos Mas dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Do homem ferido ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e vinho em suas feridas E estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano que você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tem ou tinha pra oferecer Não importa se você está aí caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro é mais raro Que um ouro puro de ouvir Se você desistiu Ele não vai desistir E Ele está aqui Pra te levantar Tá preocupado demais Pra que eu desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não ence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não ence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar E agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Diz meu culpa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade não ence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do teu barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa 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 Oh 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 Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na beleza e a calma Insista, se anima, são dias pra lutar Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te montando E o resto é detalhe Eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Ah, ah Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, ah, ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te montando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Eu tô cuidando Eu tô gelando Eu tô gelando Tô segurando Tô acalmando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te montando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Ah, ah, ah Ah, ah Eu vou cuidar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história fundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Se a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Eu vou mostrar pra você Eu vou deixar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem vida E o tempo E o tempo E as evidências gritam E as evidências gritam E as evidências gritam Que é pra desistir Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida E vai voltar A viver Há momentos Na vida da gente Que tudo parece Ao contrário Há momentos Que o vento Que o vento sobra Mas Jesus Não quer falar Quem não se lembra Dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus Ao lado Começaram a questionar Não te importa Que pereçamos Não tá vendo Tem água Aqui E as ondas Vão nos arremessando Será que é O nosso fim Mas Jesus Se levantando Reprendeu o vento E se calou o mar Para os discípulos Que andam questionando Algo Algo Ele tem Para falar Onde está Onde está Sua fé Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar Eu repreendo o vento E acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está Onde está Sua fé Não fui eu quem disse Que do outro lado Vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou no mar Para o discípulo que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje, por que tens tanto medo? Ah, se escute! Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Eu te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Deixa eu descrever só um pouquinho da tua história Do que você tem passado Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O teu coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Que te arremessam a solidão Mas deixa eu te dizer uma coisa Tenha certeza Que pra tudo, tudo, tudo tem um jeito Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que o meu Deus não faça Pra dar vitória ao filho seu Olha o que ele tá fazendo agora Ele tá abrindo o caminho pra você passar Acalmando a tempestade e a fúria do mar Creia nisso em nome de Jesus Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar E a porta que ele abre ninguém pode fechar Porque a vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 As vezes esse vídeo parou aí na sua tralinha do nada As vezes você nem me segue Mas foi Deus que me mandou aqui pra te perguntar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Oh E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou eu te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Há um segredo em tua história Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse amiscério Que muitos entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas Foram perguntas recorrentes Foram perguntas recorrentes Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente É só esperar Eu não precisar Eu não precisarei forçar Eu já entendei Tudo em oração Nada foi em vão Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo vai chegar Só vou guardar Só vou guardar A semente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente É naturalmente É naturalmente É que o que Deus tem pra você Deus tem pra você